Nessa quinta-feira na PAI aconteceu dentro da programação da Semana do Excepcional a apresentação do projeto Comunidade Cidadã, colocação dos alunos no mercado de trabalho. Projeto de grande importância não só para a PAI como para os pais e alunos, numa integração e formação profissional que emocionou a todos os presentes, mostrando que a Excepcional pode e consegue exercer uma função. Eu estou muito emocionada, eu acho que nós estamos começando a atingir o nosso objetivo, que é preparar os nossos alunos para o mercado de trabalho. E essa parceria que nós estamos tendo com esses empresários, está nos dando muito estímulo e força para continuar nessa preparação. O Comércio de Carmo do Rio Claro atendeu a solicitação da PAI e contratou com satisfação enorme alguns dos alunos, apesar de ser uma experiência que com certeza tem tudo para dar certo. Eu acho que a satisfação maior, eu acho que é minha disso aí. De estar podendo ajudar. E eu estou satisfeito demais, porque o Gilberto, no caso, é o funcionário que está lá comigo, é uma pessoa boa demais. E eu sinto orgulhoso de ter ele lá comigo. É muito importante o trabalho deles, colocá-los no mercado de trabalho. Eles realizam um trabalho como uma pessoa normal, comum, como qualquer profissional. O Gustavo que trabalha para a gente, entende tudo, faz serviço de banco, faz todo tipo de serviço de testelagem, organização de amor xerifado. E qualquer coisa que você fala com ele, ele entende perfeitamente como uma pessoa normal. Muito gratificante também para os pais de alunos da PAI. Felizes com esse projeto, que mudará e muito a vida dos novos profissionais no mercado de trabalho. A emoção é muito grande. Ele sempre teve vontade de trabalhar. E agora que ele começou, estou fazendo dois meses que ele está trabalhando. Nossa, estou muito emocionada. É muito gratificante para a gente. De repente, você, empresário da cidade, se interessar pelos trabalhos dos alunos da PAI e contratar os mesmos, não deixe de entrar em contato com os amigos da entidade, que estão aguardando a sua visita. Obrigado. Obrigado.